A Arquivo de Cristina Eu sei que ela é bela, mas o meu nome na boca dela é só desilusão E vive me evitando, diz pra mim que não me ama, mas no fundo eu sei que morre de paixão Comigo não é diferente, o meu corpo sente a falta do seu corpo quente, é de enlouquecer A sua rotina sempre me interessa, vamos deixar esse nosso amor viver Sei, e ainda me ama Fique na sua cama no frio da noite, é a mim que você quer Diz que não me ama Mas quando está sonhando pelo meu nome, você chama Diz que não me quer mais, chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Diz que não me quer mais, chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Eu sei que ela é bela Mas o meu nome na boca dela é só desilusão E vive me evitando, diz pra mim que não me ama, mas no fundo eu sei que morre de paixão Comigo não é diferente, o meu corpo sente a falta do seu corpo quente, é de enlouquecer Mas a sua rotina sempre me interessa, vamos deixar esse nosso amor viver Sei, e ainda me ama Fique na sua cama no frio da noite, é a mim que você quer Diz que não me ama Mas quando está sonhando pelo meu nome, você chama Diz que não me ama Mas quando está sonhando pelo meu nome, você chama Diz que não me ama Diz que não me ama Mas chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Diz que não me ama 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 Diz que não me engano, mas chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Olha pra todo mundo doido pra alisar o meu jatão Pra cada vinhão lenta é pra tremer os varedão Tu tá de fora, vem, não fique não Bola com nós, vem dançar, ostentação O povo tá dançando, tá bonito esse forró Vem dançar, ostentar, por nós é bem melhor Já que dinheiro foi feito pra gastar Então joga dinheiro pra cima Eu vou beber, eu quero a farrinha Eu vou beber, traz mais chandão pra nós tomar Eu vou beber, essa forró, ostentação Cristiano e Aquiles é assim que fica bom Eu vou beber, eu quero a farrinha Eu vou beber, traz mais chandão pra nós tomar Eu vou beber, dessa forró, ostentação Cristiano e Aquiles é assim que fica bom Olha pra todo mundo doido pra alisar o meu jatão A cada vinhão lenta é pra tremer os varedão Tu tá de fora, vem, não fique não Bola com nós, vem dançar, ostentação O povo tá dançando, tá bonito esse forró Vem dançar, ostentar, por nós é bem melhor Já que dinheiro foi feito pra gastar Então joga dinheiro pra cima Eu vou beber, eu quero a farrinha Eu vou beber, traz mais chandão pra nós tomar Eu vou beber, dessa forró, ostentação Cristiano e Aquiles é assim que fica bom Eu vou beber, eu quero a farrinha Eu vou beber, traz mais chandão pra nós tomar Eu vou beber, dessa forró, ostentação Cristiano e Aquiles é assim que fica bom Eu vou beber, dessa forró, ostentação Eu vou beber, dessa forró, ostentação Cuida de mim, preciso de alguém E cuida de mim, estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Vem que preciso, vou ser bem perto É o que eu preciso, traz seu calor E seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o médio Seu sorriso, seu amor O meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Emoção Na sua voz Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém E cuida de mim Emoção 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 Hoje é mais um dia E a saudade E a saudade se manifesta Sendo aperto no peito E as lembranças E as lembranças me maltratam Lembro do nosso primeiro olhar Do nosso primeiro abraço Definição de ter o mundo em minhas mãos E era um sentimento puro e tão singelo Sensação que não dá pra explicar Vazia dos meus braços seu abrigo Difícil de entender pra tentar superar E era um sentimento puro e tão singelo Sensação que não dá pra explicar Te ver e não te ter aqui comigo E é o celular que eu quero estar Hoje é mais um dia E a saudade se manifesta Sendo aperto no peito E as lembranças me maltratam Lembro do nosso primeiro olhar Do nosso primeiro abraço Definição de ter o mundo em minhas mãos E era um sentimento puro e tão singelo Sensação que não dá pra explicar Vazia dos meus braços seu abrigo Difícil de entender pra tentar superar E era um sentimento puro e tão singelo Sensação que não dá pra explicar Te ver e não te ter aqui comigo E é o celular que eu quero estar Era um sentimento puro e tão singelo Sensação que não dá pra explicar Vazia dos meus braços seu abrigo Difícil de entender pra tentar superar E era um sentimento puro e tão singelo Sensação que não dá pra explicar De ver e não te ter aqui comigo Se é o seu lado que eu quero estar Muitas vezes É tudo tão difícil Nos bate uma vontade de desistir Mas não desista não Faça uma prece, um pedido, uma oração Existe tempo pra tudo Tempo para as coisas mudar Se não mudou ainda E não chegou a hora Não perca sua fé Não deixa a esperança morrer Creia que o melhor vai acontecer E mesmo tudo não houver mudança Não desista, não desista Esperança Não desista, não desista Esperança Esperança Não desista, não desista 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 Esperança Esperança Não desista, não desista Esperança A madrugada Não desista, não desista Não desista, não desista Não desista E quando se arrepender Hoje eu não te quero mais Não desista, não desista Não desista, não desista Não desista, não desista Não desista, não desista Você pode até ficar Mas não vai encontrar, outro alguém que te ama Como eu te amei, e quando se arrepender Eu vou dizer pra você, que agora tô feliz Encontrei meu amor Então vai, vai procurar alguém que vai te amar Porque menina aqui no seu lugar, já encontrei outra paixão Então vai, vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Então vai, vai procurar alguém que vai te amar Porque menina aqui no seu lugar, já encontrei outra paixão Então vai, vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Então vai, vai procurar alguém que vai te amar Quando eu te vi, me apaixonei A primeira vista eu me entreguei Eu sempre quis ter alguém como você Ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo, entre eu e ela De repente se foi minha Cinderela Micaela, Micaela Me deixou aqui apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou apaixonado por ela Estou à procura da mulher mais bela Minha princesa, minha Cinderela Estou à procura da mulher mais bela Minha princesa, minha Cinderela Estou à procura da mulher mais bela Minha princesa, minha Cinderela Quando eu te vi, me apaixonei A primeira vista eu me entreguei Eu sempre quis ter alguém como você Ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo, entre eu e ela De repente se foi minha Cinderela Micaela, Micaela Me deixou aqui apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou apaixonado por ela Música 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 A todo amor, só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram você Não é fácil, não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil dormir nessa cama vazia Não é fácil mentir do coração, eu estou bem Não é fácil, dói eu sei que um dia isso vai passar Mas até lá então eu vou continuar Pequena fingir que sem você eu tô bem melhor Não é fácil A gente cresce e já acha que sabe viver A gente gosta e acha que nunca vai sofrer Então a gente quebra a cara e o coração machuca e o galagrava dói Então a gente sofre, perdi um grande amor Mas sempre que esse sentimento tá me causando Parece não haver mais chão e ir embora o ar Não haver mais felicidade Eu tenho uma notícia pra te dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo não A tudo amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram você Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil dormir nessa cama vazia Não é fácil mentir pro coração Eu estou bem Não é fácil Não é fácil Eu sei que um dia isso vai passar Mas até lá então eu vou continuar Fingindo que sem você eu tô bem melhor Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil dormir nessa cama vazia Não é fácil mentir pro coração Eu estou bem Não é fácil Eu sei que um dia isso vai passar Mas até lá então eu vou continuar Fingindo que sem você eu tô bem melhor Não é fácil De papel de parede a nossa foto No meu celular Então uma garradinha morena Então uma garradinha morena Passa pelo toque na tela Eu volto a lembrar Porque devo te esquecer A mão pequena De papel de parede a nossa foto No meu celular Então uma garradinha morena Passa pelo toque na tela Eu volto a lembrar Do que eu devo te esquecer A mão pequena E quando chega a noite aí E o som não some Cansado desse quarto Implora e grita Seu nome Olha a paixão que já entrou Olha a paixão que já entrou Eu tenho os olhos E nunca mais sai do coração Eu vou para o meu grito Eu vou para o meu grito Princesa Preciso te tocar Preciso te tocar com as mãos Que toca de parede a nossa foto No meu celular Então uma garradinha morena Passa pelo toque na tela Eu volto a lembrar Do que eu devo te esquecer Do que eu devo te esquecer Cansado desse quarto Eu vou ver os olhos Que nunca mais sai do coração Devolvo ao meu brilho Princesa Preciso te tocar com as mãos Minha Khazade Minha Khazade Transcrição e Legendas Pedro Negri Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Me ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você lhe dava bola Escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu o barra de chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinham assinados no cartão Romântico Anônimo Romântico Romântico Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Me ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você lhe dava bola Escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu o barra de chuva Quando a tempestade te pegou na rua E as flores que deixavam no portão E as flores que deixavam no portão Eu vi o mundo então perderam as cores Quanto tempo eu esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Anônimo Romântico Anônimo 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 Hummm, falando de amor O que vou fazer da vida? Dei você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Pensei de procurar Falar do meu sentimento E a sua falta Me matando por dentro Sem você aqui Onde é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Aonde está você? Não sei Sou um farão, hein? Sou um farão, hein? Aonde está você? Não sei Sou um farão, hein? Sou um farão, hein? Pensei de procurar Falar do meu sentimento E a sua falta Tá me matando por dentro Sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você? Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Uh, 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 uh Aonde está você, não sei, sou um faraói, sou um faraói Essa é pra galera apaixonada E toda noite no silêncio do meu quarto, coração desesperado, eu procuro por você É tão ruim esse vazio da nossa cama, solidão não me abandona sem você, pra me aquecer Eu não suporto mais, não te ter aqui, vem devolver minha paz Vem me fazer eu sorrir, então, não vai me aceitar assim como sou Não temos diferenças, quando se trata de amor Eu procurei tanto alguém pra amar, um coração me entregar E se alguém é você, alguém que também irá me amar, me envolver, me abraçar, me fazer nascer Amor, te quero pra mim, por favor, não me deixe assim Eu quero te amar, de novo então te abraçar, te beijar, te tocar Mas pra isso acontecer, é só você me aceitar E toda noite no silêncio do meu quarto, coração desesperado, eu procuro por você É tão ruim esse vazio da nossa cama, solidão não me abandona sem você, pra me aquecer Já não suporto mais, não te ter aqui, vem devolver minha paz Vem me fazer eu sorrir, então, vai me aceitar assim como sou Não temos diferenças, quando se trata de amor Eu procurei tanto alguém pra amar, um coração me entregar E se alguém é você, alguém que também irá me amar, me envolver, me abraçar, me fazer nascer Amor, te quero pra mim, por favor, não me deixe assim Eu quero te amar, de novo então te abraçar Te beijar, te tocar, mas pra isso acontecer É só você me aceitar Eu quero te amar, de novo então te abraçar